A data para o vestibular Favip 2011 já está marcada, será dia 21 de novembro. Serão oferecidos os cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, enfermagem, engenharia civil, jornalismo, publicidade e propaganda, psicologia e nutrição. A instituição está preparada junto com a Coveste para promover o maior vestibular do interior do Nordeste. Também vão ser oferecidas vagas para os cursos de curta duração em marketing, gestão de finanças, recursos humanos, gestão pública e logística. Você que é moderno, que tem atitude, venha para a Favip, porque aqui vocês vão encontrar os melhores cursos, os melhores professores e um clima super agradável. Lembre-se, as provas serão aplicadas no dia 21 de novembro e as inscrições começam no dia 13 de outubro. Não perca a oportunidade de fazer parte da Favip, que é moderna como sua atitude.